Nem precisa falar o nome, véi Acompanha o beat MC da IG Ela brota na casinha porque o bagulho é doido Se brotar de novo, hoje tu passa sufoco Eu vou tacar com raiva porque o pai faz gostoso Deixa eu te botar com raiva Ele me pede com jeitinho, não posso negar Aquela sentada bruta que faz, deixa eu amar Me toca com raiva, vai, que eu tô tarada, vai Sarrando com raiva, tá sentindo o cacete Me bota de quatro, vou pedindo mais Me bota com raiva, vai, que eu tô tarada, vai Sarrando com raiva, tá sentindo o cacete Me bota de quatro, vou pedindo mais Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me bota de quatro, vou pedindo mais Me bota de quatro, vou pedindo mais Me toca com raiva, vai, 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 vai Pega com raiva, pega com raiva, com jeitinho Bola no cachorro, senta no cachete Me bota de canto, vou pedir mais 10G no beat Cê é fodinho É o 10G no beat Quem bate já é safadinha, hein, baby Ela brota na casinha porque o bagulho é doido Se brota de novo, hoje tu passa sufoco Eu vou tacar com raiva porque o pai faz gostoso Deixa eu te botar com raiva Ele me pede com jeitinho, não posso negar Aquela sentada bruta que faz 10G camas Me toca com raiva, vai, que eu tô tarada, vai Sarrando baixo, eu tô sentindo no cacete Me bota de canto, vou pedir mais Me bota com raiva, vai, que eu tô tarada, vai Sarrando baixo, eu tô sentindo no cacete Me bota de canto, vou pedir mais Me bota, me bota, me bota, me bota, vai Me bota com raiva, vai, vai Me bota de canto, vou pedir mais Me taca com raiva, taca com raiva, taca com raiva Com jeitinho, tá lá no caixa, eu tô sentindo no cacete Me bota de canto, vou pedindo mais Me pega com raiva, pega com raiva, pega com raiva Com jeitinho, tá lá no caixa, eu tô sentindo no cacete Me bota de canto, vou pedindo mais Dez e no beat Cê é fotinho Dez e no beat Que batiz é safadinho, hein, bebê Ai